Vou lá embaixo, vou aqui ó, vou mais comigo, vamos comigo, pegar um cheirinho verde. Vou pôr na minha, na minha carne. Isso aqui é coentro, ó, vou pegar mais isso aqui, aqui mais em cima, pra ver se, já com uma chuva. Desceu muito aqui, ó, tô vendo, ó. Gente, olha só, ele tá carregado de tomatinha. Ali também, ó, bem carregado. A raça, ai, que é curioso. Ele foi. Ele foi. Ele foi. Ele foi. Ele foi. Estão aqui, por favor, se você quiser, se você quiser, se você quiser. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL